Bem-vindos ao canto curto. Este fim de semana é grande surpresa na Liga. Primeira derrota do Benfica. O que é que tens a dizer sobre estes jogos, é? É uma grande surpresa a derrota e não só o resultado, Jesus. 3-0. Ninguém diria antes do jogo que ia ser este o resultado. Muito menos o jogo que foi. Porque mesmo depois do jogo vejo muita gente atirar o mérito ao Benfica. A tirar o mérito ao Braga, mas também a dar o mérito da derrota ao Benfica, a dizer que jogou mal. Mas também temos aqui um grande jogo do Braga que uma equipa só joga o que a outra deixa jogar. É verdade. Acho que é uma grande resposta. Eu estava um bocadinho confiante, principalmente depois do resultado que houve contra o Sporting. Porque eu olho para aquele jogo e digo, opa, a equipa tem que responder aqui. Tem que vir ao próximo jogo e mostrar que é capaz de algo. Porque o jogo contra o Sporting o Braga não mostrou absolutamente nada. Não houve plano ofensivo nada, defensivamente não houve nada. Opa, obviamente tínhamos que fazer algo. Um gajo não pode não responder. Mas mesmo assim, mesmo esperando uma resposta, fiquei surpreendido. Acho que o Braga fez um jogo fenomenal. Obviamente acaba por ter sorte por marcar logo ao minuto 1. Claro que é sorte e trabalho, porque é ganhar as segundas bolas. Mas um golo ao minuto 1 é uma coisa que destabiliza logo um adversário. Mas mesmo depois do golo, geriu muito bem o jogo. Foi um momento, quando era para não ter a bola, defendeu muito bem. Soube ter a bola também. Aliás, na primeira parte a posse de bola é bastante dividida. Criou oportunidades. Mesmo na primeira parte, a Caba 2-0 podia ter estado mais. Mas foi um jogo fortíssimo do Braga. Claramente, anulamos o melhor que o Benfica tinha. É isso. Souber o que é que o Benfica jogava e jogar com isso. O Braga também. Claro que não é um jogo do Braga que domina o jogo todo. Claro que não. Não é. Mas soube-se. Não acaba com 70% de posse de bola. A questão é... Saber o adversário que tens. Exatamente. E foi isso que o Arthur Jorge me surpreendeu. Mas é que é mesmo. Tu notas que ele mete 3 médios. Em vez de apostar no costume. Que são os 2 médios. 2 médios muito mais sólidos e mais encorpados. E médios mais capazes de fazer frente física. Que é o Musrati e o Rassetes. E depois mete um médio muito mais construtor. Um médio que é muito mais capaz de se estabilizar qualquer equipa. Contra, de facto, obviamente o Benfica. Que é o maior forte do Benfica. Acho que é aquele meio campo. Sem dúvida. E foi completamente... E hoje não é o meio campo. Até que ao intervalo... Exatamente. Até que ao intervalo tem que tirar o Florentino. Porque não estava a ser capaz. Principalmente a equipa de fazer nada. É verdade. Mas mesmo na segunda parte. O meio campo do Benfica existiu pouco. O Iuri aparecia com muito espaço. A entrada da área. Tinha espaço para receber. Para ajeitar a bola. Se ele tivesse tido mais sarnimento. Tinha feito 2 ou 3 golos. 100%. 100%. E mesmo na segunda parte. Depois do Roger Smith mexer. O Braga conseguiu anular o meio campo do Benfica. Notou-se claramente. Que houve uma mudança de tática na segunda parte. E de estratégia do Benfica. Porque eles na primeira parte. Pocaram muita bola. Tentaram a encontrar espaços. Não encontraram espaço nenhum. E na segunda parte. Metem o Musa. E passa a ser uma equipa muito mais de cruzamentos. Que é o que acontece. Quando uma equipa deixa de ter opções. É cruzar a bola para a área. Mas é por isso que eu digo que o Benfica não tem assim... Não digo que foi um jogo horrível do Benfica. Porque o Benfica na primeira parte. Está bem que não encontrou. Mas procurou muito. Não foi assim tão lento. Concordo que tenha sido mais lento que o Benfica. Eu não considero que tenha sido um mau jogo. Não é que o Benfica tem... Não criou oportunidades. Não foi uma equipa capaz de criar as grandes chances. E se calhar defensivamente tem mal. O primeiro golo é muito mal defendido. E o último... O segundo é mais diferente. O Benfica permitiu que o Benfica permitiu que o Benfica... Dentro da área do segundo golo... Brincasse com eles todos. Ele livrou-se de três jogadores. Defensivamente de facto teve... E o terceiro pronto. O Bah é anjinho. Muito anjinho. Mas... Mas é pá. O Braga criou as oportunidades para isso. E... Só vou aproveitar... O modelo de jogo dele. De modo a que... Tocasse nas fragilidades que o Benfica podia ter. E claramente notou-se. Eu notei muito na primeira parte. Então... Muitas vezes quando o Benfica estava lá atrás a tentar sair de jogar... O Braga pressionava pouco. Por exemplo o Enzo. Quando era o Enzo a receber pressão a pouco. Quando era... Aproximava só. Quando era o Enzo aproximava. Quando era o Florentino. Caía em cima do Florentino. E o Florentino perdeu muitas bolas. Fez maus passos. Porque... O pá. Tem muita qualidade. Mas tem muito menos que o Enzo. E notou-se que... O Braga escolheu alvos para cair em cima. Cair em cima também. Muitas vezes. Quando recebia... O Odisseias muitas vezes quando ele recebia era para ele que caíam. E por exemplo também não tem... Achei que o Braga caía mais... Deixava o Benfica construir mais pelo... Pelo... Pelo António Silva. Porque se calhar... E parece-me claro. Tem menos qualidade a construir neste momento do que o Otamendi poderia ter. E também porque o Benfica lá tem o Vá. Então ele deixava um cheio. O Braga deixava sair pela direita. Normalmente quando era o Otamendi caía muito mais. Porque sabe... Pode criar muito mais perigo. Porque naquele lado tem o Otamendi. Depois tem o Grimaldo. Tem o Enzo que diz que é para lá. Não sei se achaste mesmo. Mas achei um jogo muito mal conseguido. Conseguido hoje. Do António Silva. Ah, achei. Achei. Achei que o... Parecia lento. Certo. O Abel... Pelo trabalhar forte e feio. Nós não temos as estatísticas de distância por corrida. Mas o Abel correu, 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 correu. Não parava. Era a pressionar. Era depois a receber. Foi um jogaço. Foi um competente jogaço. Faz o primeiro golo. Faz a assistência para o segundo. Tinha outro para fazer, mas... Exato. Faz muitos movimentos de retura. Há muitas bolas em que os laterais ou os extremos recebem no Braga. E não tem muitas opções de passe. E o Abel entra numa retura. Entra numa retura qualquer. E... Metem-lhe a bola. E ele luta com os defesas. Pá. É essencial ter assim um jogador capaz de... Pá, de lutar. E... E tem muita qualidade. Assim. O segundo golo ele recebe ali no meio de não sei quantos. E... Brinca com eles. E mete a bola no Ricardo. Nota-se a qualidade... Que ele tem. É diferenciado. É. Nota-se tem formação. É verdade. Pá, e assim individualmente além do Abel destaca-se quem no Braga. Ó pá, eu acho que o Niac até fez um jogaço. Sim. Defensivamente. Da primeira parte então não deixou passar nada. E ó pá, e o segundo golo o gajo recebe... Primeiro adianta-se... Antecipa-se muito bem a jogada. Depois vem o Enzo por sinar. Mete-lhe uma coisa. Depois faz uma triplaça. Pá, vai lá pá, prova a Deus. O gajo não pode não comentar. Esse golo foi qualquer coisa. É impressionante. É completamente impressionante. Acho que foi um jogador a Sussunhaka até. E também... Para não destacar todos. Porque a equipa em si do Braga teve muito ganho. Eu acho que não houve nem um jogador que fez um jogo fraco. Mas um jogador que também acho que impressionou bastante foi o Racitos. Era o que eu ia destacar. Mais pela importância que deu ao jogo. Porque, como tu disseste, o Arthur Jorge mudou um bocado o modelo. De dois médicos para três. E o Racitos, até agora, acho que notavas a qualidade, mas ainda não se tinha afirmado a 100% no Braga. E hoje faz um jogaço... Em tudo. Em tudo mesmo. Em termos de construção. Foi em termos de destruir o jogo. É impressionante. O jogador... Ele claramente tem muita qualidade. E ele, quando quer jogar... Ele joga em muito. Foi, de facto, um jogaço. E foi uma aposta... Perfeita de outros jogos. Ele planeou o jogo muito bem. Meteu os jogadores... Foi mesmo. Necessários. E parece-me claramente que surpreende o Roger Smith. Sim. Surpreende. Tanto é que o Roger Smith faz uma subsidiação ao intervalo no aspecto em que o Arthur Jorge mereceu. Exatamente. Aliás, eu não me lembro do Braga ter jogado sem dois pontas nesta época. Nós apostávamos sempre nos dois pontas. Sempre, sempre. Eu não me lembro. E neste jogo, ele dá um papel ao André Horta, que eu acho que é o papel que o André Sitchak destaca mais. Que é quando ele tem liberdade. Tu vai buscar a bola lá à frente, podes ir bocadinho mais cá atrás, descai na direita, descai na esquerda. Tu és livre. Tu mexes-te no meio campo, mexes-te no campo inteiro para fazeres jogar. E eu acho que o André, quando tem essa liberdade, nota-se que é um jogador destacado. É. Tem qualidade. É muita qualidade. Do outro lado, não consigo destacar ninguém. É, do outro lado, foi de facto um jogo muito pouco conseguido. Não consigo destacar o Rafa. Eu acho que o Rafa na segunda parte, principalmente, teve algumas arrancadas. Não, mas mesmo assim... É tu dizer... Sim. Recordo que ele tinha... Na segunda parte era o único que queria estabilizar. Mas na primeira, acho que tem muitos furos abaixo do que é o Rafa desta época. Eu acho que na primeira parte, todos os jogadores do Benfica tiveram muito fraquinhos. É verdade. Ou balões que foram melhorando na segunda parte, claramente. Mas na primeira foram todos muito fraquinhos. E se calhar, o jogador que mais gostei do Benfica na primeira parte foi o Ornos. O Ornos, sim. Não sei se aquele remato é na segunda ou na primeira. Acho que é na segunda. É na segunda, é. E ele faz dois rematos perigosos na segunda parte. Mas na primeira ele, obviamente, jogou mais ali de esquerda para a esquerda. Estava mais também a conter a construção do Braga. É um jogador que jogou muito simples. É a primeira toque, sem complicar. Eu acho que, para mim, o pior em campo do Benfica foi o Florentino na primeira parte. Eu não ponho, por exemplo, o Gonçalo Ramos porque é um jogador que tem muito menos contacto com a bola. Pouco de cornaval. Exato. Para o nível de contacto que costuma ter com a bola. Então, na primeira parte, ele faz dois ou três passos. Pode ir cinco ou seis metros atrás do jogador. Do lateral, do bar ou do Grimaldo. E bolas para fora, direto. Fez uma primeira parte muito fraquinha. Eu acho que o único destaque é o Odisseus. É. É que merece mais. Embora tenha tido muitos problemas com os pés. Mas pronto, não é ali. E, claramente, isso foi uma coisa que o Braga sabia. Porque foi claramente aproveitado pelo Braga. Na bolsa teve um segundo golo. A bola desvia num defesa. Por isso, acaba por ser um bocado traído. Mas é verdade. Uma equipa que vem com dois campeões mundiais. Estava-se à espera de muito mais. Exato. E jogam bastantes furos abaixo. Também é aquela questão. Dois jogadores. Um deles nas portas da saída. Se calhar foi a despedida, não? É pá, é bastante produtível. E é aquela questão. Eu acho que, se calhar, é mais fácil voltares a jogar aqui depois de derrotas no Mundial. Depois de perder no Mundial. Do que depois na vitória. Não é em termos de... Mas que é por causa dos festejos? É um bocado porque tu acabas o Mundial. Se ganhaste. Tu baixas a tua guarda. Relaxas naquela... Está feito. O teu nível competitivo baixa bastante, não é? Tu perdes. Fica naquela... É pá, vamos voltar. Vamos destruir e tudo. Principalmente o Melianzo que é o melhor jogador jovem do Mundial. Exato. E ele tem agora... Teve uma semana de Natal na Argentina. É. É um milho. De jardim. Não sei o quê. Exatamente. E depois volta. Faz dois treinos. E titular. E joga quase os 90. Não sei se não foi uma abordagem se calhar um bocado arriscada do Roger Smith aqui. E eu depois também acho outra coisa. Acho não, tenho certeza. Isto é factual. Só há um jogador que pinta o cabelo e joga bem, que é o Pote. Ó pá, no contrafactos não posso argumentar eu. O homem quando tinha o cabelo pintado era golos de todo lado. Agora não sabes o que é. Se calhar é que ela é a cor original do Pote. E ele anda a vos enganar há anos. Se calhar. Não, mas de facto... Mas olha, é mais uma coisa que se você olha e diz pá, o gajo está relaxado, não é? Está... É. Ele chegou ao topo do futebol, não é? Tipo, o que é mais para ganhar agora? Agora valem o que quiserem. Até posso pôr o cabelo assim. Exatamente. E tem um clube a dar 127 milhões por ele? Pá. Quem é o BAP para ir reclamar com ele? Ou quem é o Florentino? Não é fácil. Eu compreendo que há um gajo que tem que querer ganhar sempre. Mas não é fácil. A mentalidade, mesmo uma pessoa tendo vontade, é diferente. Vamos ver como é que o Benfica... Vamos ver uma coisa que não vimos ainda esta época. Nem o Roger Smith, nunca vimos. Como é que reage à derrota? Sim, é verdade. É verdade. Eu digo isto porque o Amorim andou ali uns tempos a penar. Sim, e o Amorim... Depois de tanto tempo de sucesso... Exato, e o Amorim lembro que foi exatamente a mesma argumentação que tivemos agora. Que temos agora, que é o Amorim que tivemos muito tempo a dizer pá, e quando ele perder? E como é que vai ser a reação? E isto é igual, agora vamos ver. Estou curioso. É que agora vem o Sporting, que entrou ao Benfica. Sim, está. Não sei se é a próxima jornada, mas acho que é. Não tenho a certeza. Agora os jogadores do Benfica não vão ter férias. Pois? Não, o Benfica agora recebe Portimonense. Ainda há um jogo antes. Depois joga para a taça com o Barzinho, e depois dia 15 recebe o Sporting. Ah, ok. O Sporting tem mais tempo de calça. Não, tem taça, não tens. Ai não, de Portugal também já foi. É aí, o que está a quiser. Opa, não lembro. Mas sem taça da liga, vocês vão ter a Final Four depois, já choveu. Pois é, mas é só fim de janeiro. E o jogo que o Benfica é dia 15. É. Pronto. Vamos ver como é que reage. É curioso. É curioso. Acho que está tudo dito deste jogo, não? Acho que está. Passamos então para o Sporting. Sporting, muito honestamente, eu estou um bocado chocado com o que tem sido o Sporting. Estes últimos 5 jogos, pelo menos. Pá, eu quero o psicólogo do Paulinho. O homem. Não, juro, mas agora a sério. Tipo, ele parece outro. Não só por marcar golos. Mas, tu veias que há lances em que ele pode simplesmente fazer o que fazia antes. Que era passar ao lado. Fazia uma recepção normal, vamos dizer assim. Há um lance, eu estou-me a lembrar de um lance em que ele está na área. E faz uma recepção em estilo, pronto. Sério? Diferente. Notas mesmo que ele está confiante. E chuta de primeira. Que ele nunca faz isso. E eu estou a falar do psicólogo. Mas também acho que... Acho que não é tanto. Está-se a dar muito. Ei, o Paulinho, o psicólogo ajudou. Mas o Romano Murim mudou muito a forma de jogar. Não, certo. O Paulinho está muito mais ponta-lança do que era antes. Certo. Toda a gente sabe que a parte mental é mesmo muito importante no futebol. Ok. É pá, eu para mim continuo a dizer que acho que é mais importante no futebol. Então, individualmente, para o jogador é muito importante. Agora, eu acho que o Amorim foi claramente o treinador que melhor aproveitou esta pausa. Foi. Quer dizer... Obviamente. Foi. O Conceição também veio bem, não é? Sim, sim, sim. Mas o Conceição já vinha bem. Sim. Sim, sim, sim. É verdade. Eu acho que é mais nesse sentido, não é? O Sporting vinha de uma fase um bocado atribulada. O Porto, pronto, já vinha bem. E eu digo isto porque é que não é só os resultados, não é? O Sporting não está a ter sorte, não é? Não está a ganhar. Nos últimos 5 jogos foram 26 golos marcados e 0 sofridos. É pá, e um deles é que o Braga. E um deles é que o Braga. E, opa, é... Claramente, o Amorim, na paragem, fez aquilo que nós já tínhamos comentado muitas vezes, Zé. Olhou, passei mesmo e disse. Algo vou ter que mudar. Algo vai ter que mudar nesta equipe. Verdade. Alterações vão ter que ser feitas porque o que eu estou a fazer e o que eu fiz e que resultou e que me levou a ser campeão, não está a resultar agora. É verdade. E foi uma coisa que nós dissemos que era muito importante um treinador fazer porque é mesmo muito importante um treinador compreender as coisas que faz mal. Quando eu estava a pensar neste episódio, pensei mesmo nisso porque notas mesmo como o Paulinho tem posicionamentos muito diferentes, tem movimentações muito diferentes. Vejo o Paulinho a não, a vir na mesma buscar o jogo atrás, que é o que ele faz bem, mas vejo-o muito mais perto da área e a fazer movimentações completamente contrárias às que fazias antes. Eu acho que ele está muito mais um jogador de descair nas linhas e buscar a bola às linhas e, por alguma razão, ele está extremamente veloz. É verdade. É verdade. Claramente beneficia. Esse é também um trabalho muito importante no treinador, é olhar para os jogadores que tem e o que é melhor para eles. Ele está no Sporting, qual idade sabe o que eles têm. Exatamente, exatamente. Só tem que tirar o melhor de cada jogador. Tu vês, por exemplo, o Nuno Santos. O Nuno Santos é aquele jogador que, se calhar, muitos não dão muito por ele. E o Nuno Santos tem feito jogaço atrás de jogaço pelo Sporting. Para mim, é o jogador do ano, do Sporting a estar. É impressionante. Não faz um jogo mal. E, de certeza, e olhando para os minutos que têm e sem titular, certo, também. Mas, olhando para os minutos que têm e sem titular, eu não tenho dúvidas nenhumas de que o Nuno Santos cumpre tudinho o que o Ruben pede. Tudo, tudo. Porque, se continuar a ter todas as oportunidades, é claramente, é um jogador de treinador. Eu não queria comparar isto ao Zaydu, porque acho que é uma volta a respeito para o Nuno Santos. Mas, o Zaydu também mesmo que é um jogador que não tem aquela qualidade, mas compre tudo o que o treinador diz. E juntando isso à raça de Nuno Santos. É um jogador que todos os treinadores querem ter, embora não tenham a qualidade. Pois, e tu juntando... Lá está, a qualidade que ele tem, que tem muito mais que o Zaydu, dá um jogador perfeito para o papel que é pedido pelo Ruben. Posso andar aí à procura, à procura no lateral esquerdo, um substituto do Nuno Mendes. Vamos aquele, vamos ver aquele, não sei o que é. E acabo por ter um jogador que não era lateral esquerdo e é substituto e cumpre, cumpre, cumpre muito bem. É verdade. Neste jogo, pronto, o Sporting continua a manter a forma que tem sido, que é, na primeira parte o jogo está resolvido. Pode descansar a segunda. É essencial. É verdade. Muito mais eficaz do que antes. E isso é mental? É que vem do mental, provavelmente. Que a qualidade já estava lá. Bem, mas é que, porque tu tens, por exemplo, o Paulinho. O Paulinho sabe fazer golos, toda a gente sabe que o Paulinho sabe fazer golos, mas ele não o estava a fazer. É verdade. E agora, quando tem oportunidades, faz o golo. E isso torna diferenciado e fez muita falta ao Sporting durante muito tempo, um Paulinho assim, confiante, um Paulinho que chega à frente da beleza e a única maneira da jogada acabar é com a bola na rede. É mesmo isso. Outro que eu quero destacar é o Dário Baçugo. Burrou a pintura, no fim. Burrou. Completamente. É uma entrada muito escravida. Eu considero isso dor de crescimento. Ah pá, só prejudicar a si próprio, não é? Porque ele acaba por perder a oportunidade do próximo jogo. Exatamente. E, por sorte, este era um jogo já resolvido e que já não havia história. Certo. Por isso aqui acho que ainda mais parvo. É verdade. Porque é que não tem nenhum nada... Não faz sentido nenhuma aquela entrada, é mesmo. Exato. Pá. Às vezes os jogadores param-lhes o cérebro, pá. Mas acho que teve bem durante o jogo. Apesar do vermelho, tendo em conta a idade e tudo, acho que teve muito bem. Certo. Também contra o Passos Ferreira, coitados. Bom, essa é a questão, não é? O Passos é a pior equipa do campeonato, não é? É. É uma casa ardeira, completamente. Não sei em qual treinador já vai. Pá, mas... Tentaram-lhe buscar agora um da segunda e o gajo rejeitou-os. Num... É o que tu dizes. Uma casa ardeira. Este jogo, eu não... Pronto, não dá para tirar muitas relações do Sporting sem ser a continuação de forma. Mas do Passos dá. Dá para ver que... Apá, parecia mesmo que não querem saber. Eles fartos de levar com bolas nas costas. Eu não critico a linha subida, porque acho que dá para aproveitar isso de boa forma. Agora, todos os lances a levar com bolas nas costas e ninguém pressiona o jogador que vai fazer o Passos. Espaço para tudo. O Sporting ganha o 3-0, poderia ter ganho 6 ou 7. Parecia que não querem saber. Opa! É uma... É uma preparação de época horrível. E mesmo esta... No Mundial, eles tinham o treinador... Esteve lá... Acho que as 3 semanas... As primeiras 3 semanas no Mundial. E... Quando vamos para começar o campeonato... É despedido. Troco. É verdade. É verdade. É surreal. Acho que não é para outros para o Passos. Não, não. Eu acho que o Passos é... É o nosso Aroca. É o nosso Aroca. É mesmo o nosso Aroca. Nesse aspecto é mesmo. É pá. Estamos a falar de uma equipa que tem 2 pontos. Só a 14ª jornada. Mais do que não ter condições. Eles candidatam-se a ser a pior equipa de sempre na 1ª Liga. Mesmo. Eu não sei estatisticamente se há alguma equipa que teve menos pontos. Mas isto é surreal. A equipa não é capaz de absolutamente nada. Ah pá. Pois. Também não. Mas... Mas é o que dizemos. O Sporting... Isto era o esperado. Continuar a época num... Num... Fazer o seu trabalho. E... E é aquela questão. Tu entras depois numa... Num ciclo. Mais vitória. Mais uma. Mais uma. E depois começa a tornar-se muito difícil de parar. Não é? E é bem dizer um gajo. Agora diz. O Sporting está 9 do Benfica. Não é? E não mudasse. Não mudasse. Pá. Vocês... Eu não sei bem dizer o que é que preferiu neste jogo do Braga que o Benfica. Mas... Poderiam ficar à nossa frente. Ou igualados. À nossa frente não ficavam. Mas igualados. Eu estou confiante que o Abul está a sonhar. Porque nós vamos ganhar na luz. Sim. Isso é muito importante. Se ganharmos na luz... É assim. Mudou um bocado a minha perspectiva. E é assim. Se vocês ganham na luz. O Porto pode passar a 3. É isso? A 2. A 2. A 2. E o Braga a 3. E o Braga a 3. E fica outra vez um bom campeonato. É o que já te comentámos. Que este ano podíamos ter um campeonato surreal. Com as equipas todas bastante fortes. É de facto sonhar que melhore. Porque ninguém quer um campeonato que acaba a 6 jornadas do fim. Ou a 5. E o Benfica está a caminhar para um sítio desses. Vamos lá ver. Vamos lá ver se isto muda. Pode ser positivo. Mas acho que está mais ou menos tudo dito. Está. Do subporting. Podemos passar para o outro. Para o outro. Que também está numa forma. A jornada. Está numa forma. Muito importante o Porto. Que não perda. Nem sei há quantos jogos. Também não sei dizer. Mas. Entra com tudo. A última derrota do Porto é a 21 de Outubro com o Benfica. Sim. E desde então. Desde então teve dois empatos. Um com Santa Clara e um com Mafra. Foi. Ou seja. Foi durante o Mundial. Mas. E é. Está-se da Liga. Mas. Pá. Acho que isso não apaga a forma que o Porto está. Não. Claro que não apaga. entram de uma maneira no jogo. O gol foi aqui aos 25 segundos. É. Mas. E tem sido isso. Não é? Tem mesmo sido isso. Tem começado a ser. sempre. Basicamente. Os jogos com o Porto começam a 0. Já começam a ganhar. Noutros tempos já foi assim também. Mas não era. Não era. Não era no resultado. Mas esta é por razões. Esta é por razões futebolistas. Não. Mas é mesmo. É mesmo. É literalmente o que é conhecido. Entrada a Porto. Isto é entrada a Porto. É mesmo. O que é que nós vamos dizer num 5 ou 1? Que. Se não há muita. O Tarami é uma marca. O Tarami volta do Mundial. E goza com toda a gente. Mesmo. Não consigo ver nenhum jogador melhor que ele na Liga. Acho que é o melhor jogador da Liga. Principalmente então. Se sai o outro grande craque da Liga. Que é bastante provável que saia. Acho que fica indiscutível. É o melhor jogador da Liga. Eu só acho que é o Tarami por causa da influência direita que ele tem no resultado. Marca golos. Conte o que é. Marca golos. Neste jogo não faz assistências. Mas andava a fazer uma data de assistências nos últimos tempos. De facto o gajo tem sido essencial no Porto. Tem. Tem mesmo. E é um jogador que ajuda muito na construção do jogo. Vem tocar. Vem tabular. É de facto. Muito craque. Eu até fiquei surpreendido de o Porto ter ele segurado. Honestamente. Vamos ver se consegue segurar em janeiro. Não se fala muito. Pois não. Eu não sei que tipo de valores é que se fala do Tarami. É. É que nem faço ideia mesmo. Eu lembro. Eu lembro que ele no início da época teve algum. E comentou que estava na altura de sair. Pois foi. E ele disse isso. Mas acabou por. Não sei. E agora pronto. Fechou a boca. Era para a Premier League. Não é? Acho que era assim uma coisa. Mas não me recordo ao certo. Não é que está mais show. Mas não tenho certeza. Nem me recordo dos valores. Mas a verdade é que o Porto faz o 5-0. Depois o jogo fica pronto. Está ganho. Uma data de alterações. Acaba por sofrer. Mas isso aí. É Otávio Tarami e os outros. É. É. E é. E é um. Pá. David Carmo. Não tem. Não tem de ilugar. Não. Também é um bom ponto a destacar. A contratação mais cara de sempre. Benda do ano do Braga. É verdade. De facto. O que o Conceição tem feito. Eu não considero a mesma coisa com o Amorim. Porque eu não acho que o Conceição tivesse que ter tanta tipo. Introspeção e mudança da tática. Não sei o que. Mas. Claramente o Conceição é um estelinho treinador. E ele quando prepara os jogos. Tu notas perfeitamente a mão dele nos jogos. Claro que este jogo. Isto não é um nível de preparação que é preciso ter para outros jogos. Não é? Mas. Tu quando acabas o jogo. Ou aos. A meia hora. O jogo está completamente encerrado. É perfeito. Não é? A situação em que tu dizes. Pá. Não há. Não há. Nada a dizer. Dá para tudo. Podes. Podes descansar aos jogadores. Podes experimentar aos jogadores novos. Dá para tudo mesmo. Exatamente. Mas é que é mesmo isso. O Porto. Eu. Eu acho que o Porto. Pá. Se não é. Se não é o início da época que o Enfica tem. O Porto tem grandes chances. Tinha grandes chances de estar isolado. A bem dizer. Apareceu um super Benfica. É verdade. E tem aquele jogo com o Benfica. Aquele 1-0 em casa. Que é completamente manchado pelo Eustáquio. Sim. E mesmo assim o Porto está por cima no jogo. Pois é. É o que eu estou a dizer. Esse jogo. Se não é mais chato pelo Eustáquio. Aumenta o Porto ganha. E neste momento estamos a falar de um campeonato muito mais ranhido. Ranhido neles os dois. Porque o Braga depois obviamente está mais longe. Mas. O que isto torna é que. Isto só fica. Bom pós farsos de futebol. Sabes. É futebol. É futebol. É verdade. E é assim mesmo. É piada disto. Se fosse sempre. Se acertássemos sempre. Também não ia querer ver. Pá. Se o melhor ganhasse sempre. Estávamos em 2011. E estava o Barcelona a ser campeão. Porque era isso que acontecia na altura. Agora não é assim. Agora. Nem sempre o melhor ganha. E temos. Epá. Por acaso. Este fim de semana ganha o melhor sempre. Não é? É verdade. É verdade. É verdade. Mesmo. Eu vi. Por exemplo. Tens a conferência de Roger Smith. Não há contretas. Não ia dizer. Epá. Merecemos mais. Não. Epá. O Braga foi justo vencedor. E é assim que as coisas têm que ser ditas. Eu gosto disso. Né. Eu gosto de uma honestidade quando um. Epá. Não estamos aqui. a tentar ser meiguinhos. Ou dizer que a nossa equipe. Pronto. Jogou bem. Epá. Outra equipe amarece. É para dizer isso. Estás a camuflar isso. Estás a ver. Tipo o Sérgio Conceição. Para mim é o maior mal dele. Que não sabe perder. O Sérgio Conceição é muito mal perdedor. E não é só por causa dele ser mal perdedor. De ficar mal. É que isso só traz confusões para o futebol. Os adeptos. Certo. Os adeptos vão na dele. Nós merecíamos. Só traz discussão. E o faz-me lembrar um bocadinho a questão Mourinho. Eu acredito que isto para o Conceição seja obviamente uma... Faz-se parte da personalidade dele. Ao mesmo tempo. Eu acho que ele já se apercebeu que quando o Porto perde ele faz. ou amoa ou requeixa-se da arbitragem. Ou faz uma parbuíça qualquer. De modo que os comentários são todos sobre o Conceição. Ai Conceição isto. Conceição aquilo. E ninguém fala do jogo. E do Porto. E o Mourinho era exímio nisso. O Mourinho era... Nunca se falava da equipa do Mourinho. Era sempre o que é que o Mourinho andou a fazer. O que é que o Mourinho disse. Isso aí se calhar pode ser... É muito importante. Eu não duvido que o Conceição seja mesmo assim. Perde muito mal. Mas também sabe que... Eu vim dizer... Para o seu plantel é o melhor que ele tem a fazer. Opa. O futebol é feio. O futebol é feio. Concordo contigo. Eu gosto de um treinador que... Quando perde... Obviamente que há ocasiões que tu perdes e perdes... Sem merecer. Mas quando perdes por merecido. Quando a derrota é merecida. É dizer. Foi um jogo merecido. Não é que nós estivéssemos... Não vamos ser sempre os melhores. Exatamente. E o ex-Rosso Semente disse. Nós não mais ganhámos todos os jogos. Isso é impensável. Não é uma coisa que... Que nós definimos no início da época. Vamos ser invencíveis. Isso é... Isso é... Irrealista, não é? No mundo do futebol isso não acontece. É verdade. Por isso, de facto, é importante. Por exemplo, há uma coisa que também... Que eu sempre gostei no Artur Jorge. É o discurso. Eu gosto do discurso dele. A parte tática. Por acaso hoje surpreendeu-me. No Sport foi ao contrário. Mas às vezes nem sempre planejo bem jogos. Nós temos exemplos... Surreais de... Por exemplo, do Guardiola na Champions. A fazer planeação de jogos horríveis. Em jogos importantíssimos. Portantíssimos. Pá, não se esquece é que também ele... Não digo que está a aprender, mas... Mas está. Pá, é verdade. É verdade. É... E de facto, se calhar... Se o Braga ganha ao Sporting. Ou se o jogo fica a um zero. Pá, não tínhamos... Não ganhámos ao Benfica, não é? Porque... Coisas... É exatamente assim que as coisas funcionam. É mesmo? Um gajo tem que aprender... O jogo do Sporting é certeza essencial. Dizer, olha... Foi isto que fizemos mal. Vejam isto. Isto não pode acontecer. O jogo do Sporting proporcionou alterações. Mesmo no 11. O Neakati já entrou. Sim. Mas gostei dele meter o Torméu na meia. Eu senti que fosse... Senti que foi... Senti que foi uma confiançazinha. Pode confiança. Sim. Há um fator importante. Portanto, o Neakati estava a cochear a paia há 10 minutos. Está. Não reparei. É lá um lance que... Uma disputada e ele estava a cochear. Eu não reparei e interpretei isso com uma confiança. Mas ajuda, obviamente. E entrou muito bem. O Paulo Oliveira também fez um jogo de graça. Já estávamos a falar outra vez do Braga e do Benfica. Porque, pá, cá a pessoa joga com um gajo... É, o destaque da semana. É verdade. E os outros jogos foram tipo... Ah, pá, o que é 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 que é. É o normal. O Sporting goleiou o último. O Porto goleiou o nosso último. Não, estou a brincar porque o Oroca está a fazer uma grande época. Mas não, muito mais a dizer. Agora, é o que já comentámos. É esperar. Ver a reação. Ver o que é que vai ser. Estou curioso. E estamos aqui para comentar. Resta-nos desejar umas boas entradas. Exatamente. Bom ar a toda a gente. Estamos cá juntos para o ano e 23. Abraço. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma